So let's go! Orochi Tessran Tens o que é um assassino? É, um assassino. Eu não sou muito fã de heavy classes Tal maneira é que nem sequer tenho o Knight O Conqueror eu não o tenho, por isso Como tu viste, eu sou um heavy aqui Vamos! Vamos! Você capturou a zona C Eu não sei Ele já está lá na minha espera Oito ou dois? Talvez eu não sei E eles estão indo lá acampar, eu não sei Não, onde eu já saio Tá onde eu saio Eu não sei Ele já perdeu a zona A Bem, isto gasta a Stamina mais do que o Peacekeeper Fogo Você captura a zona C Você captura a zona A Você captura a zona A Ah! Você tem um que se atrever Não, não sei Ah! Desculpa, não fui eu Não, eu não sei Não, eu não sei Não, eu não sei É, é, é... Já tava a meio do ataque e ainda tem a recuar. Pronto, isto pra finish shits é mais eficiente, mas fogo. O que é que eles estão? Tá tudo morto. Olha aí um agora. Estão no A. Você perdeu a Zona A. Já deixei. É preciso ser eu? Você perdeu a Zona A. Não. Não. Não ia. Desculpa. Está mal. Está mal. Aaaaaaah. Ataque um. Ataque um. Ataque um. O que? Vai com a vida dele. Oi? Vais? Vais? Vem agora. Hã? 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 Amém! Bem-vindo! Bem-vindo! Você não pode me ver! Apenas a minha. Apenas a minha. Apenas a minha! Você me recebeu! Apenas a minha. Você perdeu! Você já está perdido! F***! Preciso despedir de vida! Como está a correr tufles? Já fiz tudo! Ah ok, fixe! Vou agora ao ar, acho que estou para a vida! É! Fiquei em primeiro lugar agora! Gratis! Correu muito a mal este jogo! Fiz bons takedowns mas correu muito a mal! Orochi! Vou lhe ganhar um gear! Level 2! Yeah! Orders complete! Oh well! Done done!